E a dengue já chegou por aí? Olá, eu sou a professora Vanessa do Desperta Luz e hoje eu darei diversas dicas sobre formas naturais de ajudar a combater esse danado desse mosquito que está trazendo literalmente dor de cabeça para diversas regiões aí do nosso país. Antes de começar, se você gosta de temas como produtos naturais, terapias holísticas, tarô, arquétipos, já se inscreve aqui no canal e não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo porque ele é muito útil, inclusive para quem não gosta dessa área, mas está sofrendo com esse problema. Bom, para começar, nós temos aí como um dos principais recursos naturais para ajudar a afastar esses mosquitos a utilização do óleo essencial. O óleo essencial é um produto extraído de recursos naturais, porém um composto químico, então é preciso ter cuidado para utilizar, não se pode aplicar direto na pele, não se pode consumir oralmente sem uma indicação especializada, não se pode aspirar diretamente encostando o frasquinho no nariz. Aqui eu vou dar algumas formas seguras de utilizar, mas é preciso deixar esse alerta. Bom, os óleos essenciais, então, através desse aroma natural, podem ajudar a afastar, repelir esses mosquitos, desde que utilizados da forma correta. Os principais óleos essenciais que podem ajudar nesse sentido são citronela, eucalipto, tortelã-pimenta, lavanda, tea tree, também conhecido como melaleuca, capim-limão, que também é conhecido como lemongrass, alecrim, cedro, cravo da índia e manjericão. Tem excelentes potenciais para ajudar você nesse sentido. Como você vai utilizar, então, esses óleos essenciais? Os óleos essenciais podem ser utilizados em forma de repelente de insetos, ou seja, você aplicar através de uma mistura esse óleo essencial sobre a pele. Lembrando mais uma vez que não é para aplicar direto o óleo essencial na pele, ele pode queimar, pode criar alergias aí, pode dar bastante problema. Sempre é preciso diluir antes no que a gente chama de um veículo carreador, que pode ser um óleo vegetal, um creme hidratante, um spray, mas ele é excelente nesse sentido como um auxiliar. Então, por exemplo, se você quer hidratar a sua pele e ainda, né, obter esse benefício de repelir os insetos, pode utilizar uma mistura com óleo essencial. O óleo essencial, a diluição vai depender de como a pessoa está, qual é o estado de saúde, se a pessoa não apresenta alguma condição de sensibilidade extra, como, por exemplo, bebês, né, bebês, crianças, gestantes, idosos, pessoas com doenças crônicas, por quê? Diversos óleos essenciais apresentam contraindicações. Então, se a pessoa faz parte desse público mais sensível, pode sim ter algum problema, tá? Então, por isso eu ressalto essa importância, né, de se informar bem antes de utilizar o óleo essencial. Formas seguras de utilizar o óleo essencial? No ambiente. Então, vocês podem utilizar tanto os aromas como os óleos essenciais, através de difusores aromáticos, velas aromáticas, incenso, spray de ambiente. Essas são as formas mais seguras de utilizar e são auxiliares, então, nesse sentido. Por exemplo, se você quiser utilizar uma vela aromática em um desses aromas que eu disse, você pode acender a vela no ambiente ali, três vezes ao dia, né, então, por exemplo, pela manhã, deixar ali cerca de 30 minutos, à tarde mais 30 minutos, à noite, isso vai ajudando a afastar, então, a repelir esses insetos. Algumas outras formas de utilizar, então, recursos naturais para afastar a dengue, uma delas super conhecida, mas nem sempre colocada em prática, eliminar os possíveis focos. Pratinhos de plantas que ficam com água ou plantas que são mergulhadas na água precisam de manutenção constante. Pelo menos toda semana é preciso trocar a água ou limpar o pratinho para eliminar possíveis focos. Também eliminar empulhos, eliminar pontos de umidade dentro da casa, especialmente quem tem quintal. E isso o ano inteiro. Não é somente quando tem um surto. Esse é o problema. O surto acontece porque as pessoas não fazem a manutenção fora do surto. Então, passou o surto, a pessoa volta a acumular empulho ou não cuida tão bem dessa umidade que é propícia para a proliferação dos mosquitos. Então, é fundamental e é um recurso natural. Plantar ervas dessas que eu falei, né, manjericão, hortelã-pimenta, alecrim no seu quintal, ou ter vasos com essas ervas dentro da sua casa, ajuda também a afastar esses insetos de uma forma natural. Usar telas de mosquito, né, nas janelas é outro recurso natural. Usar sachês dentro dos armários, especialmente se a sua casa é muito úmida, além de ajudar a espantar, né, a eliminar esses insetos, espantando, no caso, através do uso de óleos essenciais nos aromas indicados, também ajuda a absorver o excesso de umidade, eliminando também essa via de infestação desses insetos. Uma dica interessante natural também é evitar utilizar cores escuras, especialmente se você está sofrendo com esse problema. As cores escuras tendem a atrair os insetos para perto de você. E, da mesma forma, também se você utilizar perfumes com um odor muito forte, dependendo da base do odor, também pode ajudar a atrair esses insetos. Então, ao mesmo tempo que nós temos ali alguns aromas que podem ajudar a afastar, como esses que eu trouxe para você, também existem aromas que podem ajudar a atrair esses insetos. De repente, se você faz de tudo, você passa repelente, você cuida do ambiente, você tem ervas plantadas, mas você utiliza um aroma muito forte, que tem uma base atrativa para os mosquitos, isso pode estar sendo aí o problema que faz com que você seja atacado pelo mosquito e não sabe nem porquê. Para ajudar ainda mais, eu estou publicando no meu perfil do Instagram, arroba Desperta Luz, três receitinhas caseiras, facílimas de fazer, um spray de ambiente, um repelente natural e como utilizar os sachês dentro dos armários, para que você possa começar a colocar em prática, já ajudando a combater, então, o mosquito da dengue, aliando a todas essas dicas que eu já trouxe até aqui. Eu espero que tenham gostado e eu lembro que eu tenho mais de 30 cursos online, faço atendimentos com tarô e faço atendimentos em psicanálise tradicional, os links estão na descrição do vídeo. Um grande beijo e até mais!